Olá, meus amigos! Primeira cirurgia de hoje vai ser uma blefaroplastia no homem de 52 anos de idade. Blefaroplastia é aquela cirurgia das pálpebras superiores e inferiores, que serve para a gente dar uma rejuvenescida na região dos olhos, né? Então, vamos falar um pouquinho da cirurgia hoje aqui, então, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse paciente? A gente tem um excesso de pele na pálpebra superior, tá? E, se a gente apertar um pouquinho o olho dele, a gente não vê excesso de gordura. Então, na pálpebra superior vai ser apenas ressecção de pele, tá? Já na pálpebra inferior, o que a gente percebe de diferente, né? Que a gente tem um excesso de pele também, tá? Mas, puxando a pele dele, a gente percebe que tem um pouco de flacidez na pálpebra inferior dele. Então, para a gente não tirar a pele e ter aquele efeito de olho repuxado depois, a gente vai fazer no canto dos olhos dele um procedimento chamado cantopexia, que é para a gente dar um pontinho aqui no canto dos olhos, onde a gente fortalece a tensão na pálpebra inferior. Com isso, a gente consegue tirar um pouco mais de pele e o olho não vai ficar repuxado, tá bom? E aqui nessa região, a gente tem um afundado. Esse afundado, a blefaroplastia em si, não resolve. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar um pouco de gordura da região abdominal dele. A gente vai centrifugar e purificar essa gordura e injetar essa gordura nessa região, para que a gente consiga resolver as olheiras dele. O resultado dessa cirurgia é em torno de um mês, já começa a ter bastante resultado. Essa cirurgia a gente está realizando aqui na nossa clínica mesmo, com anestesia local e sedação endovenosa, ok? Um abraço!